No azul de Gedebel É luz no corpo dela, é tricolor calar As de maracacu, no azul de Zambibá Ali meu coração Zumbiu no gozo dela, ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Aliás, para dar a cor do azul, meu olho É muito mais que o azul de Zambibá Paracuru, o azul da estrela O azul da estrela No azul de Gedebel Do céu de Calcutá, feliz constelação É luz no corpo dela, é tricolor calar As de maracacu, no azul de Zambibá Ali meu coração Zumbiu no gozo dela, ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Aliás, para dar a cor da azul, meu olho É muito mais que o azul de Zambibá Paracuru, o azul da estrela O azul da estrela O azul da estrela Ai mina, aperta minha mão Ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Ai mina, aperta minha mão Ala meu olho, no azul da estrela Aliás, para dar a cor da azul, meu olho É muito mais que o azul de Zambibá Paracuru, o azul da estrela O azul da estrela O azul da estrela No azul de Jerabel No céu de Calcutá Feliz constelação É luz no corpo dela, é tricolor calar Ticolor calar, ticolor calar, ticolor calar Alho da estrela Ticolor calar, ticolor calar Obrigado.